Bom dia, como vocês estão? Tá tudo bem? Graças a Deus, que Deus abençoe cada um de nós nesta manhã, esse canal maravilhoso. Compartilhe, comente, a gente ajuda aí. Vamos crescer esse canal, mostrando, né? Esse cavalo aqui, aí você vê, gente. Olha, esse animal, né? Deus ama os animais. Os animais obedecem mais do que o ser humano. Olha pra você ver, que coisa linda, né? Olha o nome dela, chama Brisa, né? Olha aí, mansinha, muito mansa, muito maravilhosa, que Deus abençoe, né? Os animais, que Deus guarda, né? Ela tá mojando também, tá? Ela era o Itaprinha, né? Deus abençoe ela, Deus guarda. Maravilhosa, olha aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Brisa, olha a Brisa, olha a Brisa. Cadê ela, meu Deus? Que coisa linda, né? Que Deus vai abençoar. Tô aqui também, que esse arro aqui, ó. Olha aqui pra vocês aí. Fui levar a Brenda na escola e teve de comigo, viu? Teve de comigo, porque minha esposa foi trabalhar e ela não fica sozinha. Fui comigo levar ela, olha aí. Curte aí, comenta aí, que Deus abençoa todos, cada um, no nome do Senhor Jesus, que Deus guarda e proteja. Pra glória do Senhor Jesus, amém? Fica com Deus.